E chegamos a mais uma quarta-feira trazendo o que foi de novidade no setor automotivo global nas últimas horas e começamos a edição de hoje com os novos Chevrolet Bolt 2022 dupla que foi apresentada nesta semana lá nos Estados Unidos como estava programado. Bom, sendo assim o hatch 100% elétrico chega com um visual renovado e agora acompanhado de uma nova derivação com jeitão de SUV. Estamos falando do Bolt EUV, pois é, ambos fazem parte daquele plano da marca de lançar 30 novos elétricos globais até o ano de 2025. E lá nos Estados Unidos o compacto Bolt já pode ser reservado a 31.995 dólares, enquanto o Bolt EUV parte de 33.995. Preços que curiosamente estão abaixo da tabela anterior do hatch, que custava até o então 36.620. Coisas que nunca veremos aqui no Brasil, mas enfim. O Chevrolet Bolt 2022 ganhou nova dianteira com faróis divididos em dois blocos, para-choque redesenhado, perdeu aquela grade falsa, enquanto na traseira as lanternas estão mais afiladas. De outro lado, mesmo compartilhando a mesma plataforma, o SUV EUV não reaproveita nenhuma chapa do irmão menor. Mas ainda assim, a General Motors conseguiu com que os desenhos ficassem bem semelhantes. Já na parte interna, o painel é praticamente o mesmo, trazendo dessa forma a central multimídia de 10,2 polegadas, novo volante e console integrado ao painel. O Bolt EUV, por sua vez, será o primeiro modelo da empresa equipado com um sistema autônomo Super Cruise, que meio que dirige sozinho lá com a supervisão do motorista, é claro. Já na parte mecânica, o motor elétrico de 204 cavalos e 36,7 kgfm de torque foi mantido. Já a sua autonomia é de 416 km para o hatch e 402 km para o SUV. Aqui para o Brasil, a dupla deve fazer a sua estreia até o ano de 2022 e seus preços saberemos que não serão dos mais preços mais acessíveis. Para você que me acompanha aqui no YouTube, viu que segunda-feira eu subi um vídeo abordando alguns aumentos surreais de preços que tivemos em nosso mercado nos últimos meses. E para a gente não perder o costume, lá vai mais alguns aumentos para você. Começamos então de Renault Kwid, subcompacto que entrou na sua linha 2021 sem quaisquer modificações, mas custando até R$ 2.400 a mais. Sendo assim, para ter um Kwid Life 1.0 agora são precisos R$ 41.790, mas esse preço pode chegar até os R$ 52.190 se você optar pelo Aventureiro Outsider 1.0. Pois é, e com esses aumentos fica decretado de vez o fim do carro zero quilômetros abaixo dos R$ 40.000 aqui no Brasil. Já na General Motors, foi a vez da Chevrolet Spin ficar mais cara, entre R$ 400 e R$ 540. Com isso agora são necessários R$ 81.890 para ter uma Spin LT 1.8 manual na sua garagem. Mas a partir da Premiere, a brincadeira fica bem cara, viu? Passa dos R$ 100.000. Na verdade, chega aos R$ 107.030 se a versão escolhida for a Aventureira Active 7 1.8 automática. É, deu uma salgada, hein? Bom, mas também rolou aumentos para a veterana S10 que ficou até R$ 2.930 mais cara e que agora tem preço inicial de R$ 150.840, levando em consideração a versão Advantage 2.5 flex com câmbio manual e tração 4x2. Só que esse preço aí pode chegar até os R$ 234.360 na versão topo de linha High Country 2.8 turbodiesel automática 4x4. Versão que, por sinal, custava lá em julho de 2020 no seu lançamento R$ 213.290. É isso mesmo, há seis meses atrás. Bom, e por fim, também tivemos reajustes para a linha 2022 da Ford Ranger, que ficou até R$ 11.600 mais cara, mas que, por outro lado, acabou ganhando o sistema de conectividade Ford PES, que permite o acesso a diversas funções do carro através do seu celular, como partida remota do motor, ar-condicionado, travamento das portas, checagem do nível de combustível, entre vários outros. Sendo assim, agora a picape passa a ter preço inicial de R$ 163.490 pela versão XL com cabine simples, motor 2.2 e tração 4x4. Preço que pode atingir os R$ 249.990 se a versão escolhida for a topo de linha Limited 3.2 automática 4x4. Bom, nessa semana aí também rolou aumentos para a linha Cruze, que já está beirando aí os R$ 150 mil, mas cansei cara. Chega de falar sobre isso aí, porque de verdade mesmo, a gente fica meio que de saco cheio de ficar passando esse tipo de notícia aqui. Beleza? A Volkswagen iniciou nessa semana a produção do SUV TALS na planta mexicana de Poebla. Pois é, de lá sairão as unidades que abastecerão todo o mercado norte-americano. E por lá a novidade chegará nas lojas no final do segundo trimestre desse ano de 2021 e ficará posicionado abaixo do Tiguan. Só que o problema é que ele ficará na mesma faixa do sedã Jetta e cá entre nós já sabemos como pode ser o final dessa história. Pois é, nos Estados Unidos o modelo será ofertado em três versões e exclusivamente equipado com motor 1.5 TSI de 160 alazões e transmissão automática de oito velocidades, enquanto nas versões 4Motion o câmbio oferecido é o DSG de sete marchas. Aqui para nós, no Brasil, o Volkswagen TALS está programado para maio desse ano com a produção em Pacheco lá na Argentina. E a princípio teremos somente a opção do motor 1.4 TSI de 150 cavalos e transmissão automática de seis velocidades. Mas já está rolando alguns burburinhos, burburinhos que fala, né? Nos bastidores indicando que também haverá uma versão GTI 2.0 turbo com tração integral. Mas também tem um mas aí porque ela não foi confirmada aqui para nós no Brasil. Então eu fico de olho em qualquer novidade eu passo aqui para vocês. Concorrente direto do Volkswagen TALS, o Toyota Corolla Cross é a maior aposta da marca para o segmento. E segundo informações do portal Mobi Auto, a novidade será vendida em cinco opções de cores no país. Sendo essas o prata, o cinza, o branco, o preto e o vermelho. Porém, também teremos uma opção de azul, só que esta será reservada apenas para as primeiras 1.200 unidades da série especial de lançamento, que também contará com alguns itens exclusivos. Algumas lojas, inclusive, já estão aceitando o sinal de 5.000 para colocar o seu nome no topo da fila de espera. Bom, mas ainda segundo o portal Mobi Auto, algumas concessionárias vêm declarando que o porta-malas do Corolla Cross Nacional é 37 litros menor do que o modelo vendido lá na Tailândia. Resultando dessa forma num total de 440 litros. Redução que tem origem pela presença do estepe, diferentemente do modelo tailandês que integra um pequeno kit de reparo rápido. Dessa forma, são 30 litros a mais do que o Jeep Compass, mas por outro lado, são 58 litros a menos do que o futuro Volkswagen Taos. O Toyota Corolla Cross chega nas lojas em abril desse ano e seus preços devem girar em torno de 150 a 200 mil reais. Apresentado no finalzinho do ano passado, a linha 2021 do Volkswagen Up trouxe uma alteração meio que curiosa. Ele diminuiu no documento a capacidade de 5 para 4 passageiros. Pois é, estratégia que se fez necessário para não precisar atender aquela legislação vigente que exige cinto de segurança de três pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Além disso, o modelo passou a ser comercializado em versão única Xtreme TSI por R$ 60.690. E de acordo com o jornalista Jorge Moraes, a marca já avisou a sua rede que o subcompacto deixará de ser produzido e os últimos pedidos deverão ser atendidos entre abril e maio desse ano. Curiosamente, o mesmo mês em que o Taos será lançado no país. Produzido em Taubaté, São Paulo, o modelo emplacou apenas 514 unidades em janeiro desse ano. E atualmente é vendido somente com o motor 1.0 Turbo Flex de 105 Pocotós e 16,8 kgfm de torque. Informações dão conta que o subcompacto seguirá vivo no mercado nacional, mas apenas na versão 100% elétrica e up. Este que será importado direto lá da Europa. Só que o seu preço deverá girar em torno dos R$ 150 mil. E aí, curtiu? Então deixa seu like aqui embaixo, esmaga o dedão, faz o que você quiser, mas não sai desse vídeo, é claro, sem deixar o teu gostei. Lembrando também que se você ainda não for inscrito aqui do canal, tá esperando o que? Se inscreva para ficar sempre atento às novidades que vivem surgindo mundo afora. De quebra, me siga lá no meu Instagram, porque eu também vivo postando umas coisas bem legais lá, hein? Sobre o mundo automotivo. Agora ficam esses outros vídeos clicáveis aqui do finalzinho e nos vemos em breve para mais um conteúdo inédito aqui no canal. Valeu galera, um grande abraço, uma ótima quarta-feira, um ótimo restinho de semana aí para vocês e até a próxima. Grande abraço de novo e é isso aí. Valeu! E aí